O plenário do Senado se reúne amanhã às 10 horas para julgar o processo de cassação do senador Demostris Torres. Vamos falar ao vivo com o repórter Tiago Tibúcio, que tem as informações da sessão. Boa noite, Tiago. Boa noite, Antônio. Três meses e dez dias. Esse foi o tempo que o senador Demostris Torres passou se defendendo da representação por quebra do decoro parlamentar após ter sido flagrado conversando com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Nesse período, o processo contra ele passou pelo Conselho de Ética e pela Comissão de Constituição e Justiça e chegou ao plenário. Amanhã, às 10 horas da manhã, todos os senadores irão decidir se Demostris vai ou não vai perder o mandato. A sessão será aberta. Terão acesso às galerias do Senado, pessoas que receberam senhas dos partidos políticos com representação aqui na casa. A sessão será aberta e poderão falar por 30 minutos, primeiramente, os relatores, dois relatores do processo contra o senador e também o partido PSOL, que foi quem entrou com a representação contra Demostris Torres. Em seguida, cada um dos 81 senadores poderão usar a palavra por 10 minutos. A defesa será a última a se manifestar e também terá 30 minutos. Apesar da sessão ser aberta, a votação será secreta. O senador Demostris Torres confirmou que estará presente. E hoje, ele fez o último discurso antes da sessão que irá definir o futuro político dele. Vamos ver o que disse o senador. O Senado vai optar pelo devido processo legal, sem pressão, em julgamento baseado em provas, não em campanhas de danos contra senadores. O Senado vai entender que o julgamento é político, ou, nas palavras do Supremo Tribunal Federal, que o processo é administrativo parlamentar. Mas o julgamento tem de ser justo, baseado em provas, não em provações. Chego à véspera da votação com a cabeça erguida e a convicção de que a verdade prevalecerá. E a verdade é que todas as frases ditas no meu pronunciamento do dia 6 de março se confirmaram. Nenhum dos absurdos assacados contra mim se comprovou. Os diálogos usados para me enxovalhar foram colhidos de forma ilegal, montados para me imputar ilícitos e vazados criminosamente. Sempre usei republicanamente os mandatos confiados a mim pelo povo de Goiás. Não cometi qualquer irregularidade, nenhum crime, nenhuma contravenção. A verdade é que não há nos autos rigorosamente nada que indique a minha participação em jogos ilegais, conforme já dito e repetido diversas vezes pelos profissionais que atuaram na Operação Monte Carlo. E o pedido de cassação do senador Demóstines Torres acelerou aqui no Senado a aprovação da PEC que acaba com o voto secreto nos casos de processo por quebra de decoro. A matéria ainda depende de duas votações na Câmara. Não é de hoje que o Senado discute o fim do voto secreto. Nos últimos oito anos foram apresentadas três propostas de emenda à Constituição tratando do tema. A diferença entre uma e outra é o alcance do fim do voto secreto. Seria em todas as votações, incluindo escolha de autoridades e apreciação dos vetos presidenciais, ou apenas em alguns casos. No início de julho, o plenário aprovou a PEC 86 do senador Álvaro Dias. Nos dois turnos de votação, houve apenas um voto contra. A proposta determina o voto aberto apenas para cassação de mandato de deputado e senador. Estamos fazendo o possível numa matéria que a sociedade espera de todos nós que tenhamos essa responsabilidade de fazer um voto aberto. É importante, fundamental, o gesto que o Senado, antes da Câmara dos Deputados, inclusive, dá hoje à Nação da República, pondo fim a esse instituto da impunidade, esse manto da impunidade para os casos de quebra de decoro parlamentar, que é o voto secreto. Esse foi o avanço possível e o Senado dá um passo importante na consolidação da democracia brasileira. Esse é o anseio da sociedade, talvez o anseio fosse a transparência, como eu vi o plenário bastante dividido, mas demos um passo importante votando pelo menos pelo fim dos votos secretos em parlamentares. A proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto para a perda de mandato parlamentar precisa passar ainda por dois turnos de votação na Câmara dos Deputados. São necessários 308 votos em cada turno para que a matéria seja aprovada e a tramitação é demorada. Por isso, não vai dar tempo para que a decisão possa valer no caso do senador Demóstines Torres. Não haverá tempo hábil para que a Câmara delibere sobre essa matéria. É uma conquista da sociedade, uma resposta a uma exigência da coletividade. O eleitor tem o direito de saber como votamos nós, especialmente quando se trata de decoro parlamentar. É uma manifestação política de uma casa política, às vésperas de uma votação importante em torno do senador Demóstines Torres, em que a casa abre os seus votos e mostra claramente, quase que por unanimidade da casa, a sua tendência pelo voto aberto e pela manifestação pública em torno do assunto. E hoje prestou depoimento à CPI do Cachoeira o prefeito de Palmas, Raul Filho. Ele aparece em um vídeo supostamente negociando o apoio do contraventor Carlinhos Cachoeira durante a campanha de 2004, em troca de contratos na cidade. Durante a exposição inicial, Raul Filho ofereceu a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico à CPI. Ofereceu o seu sigilo bancário, conta pouco. Fica a impressão tratar-se de uma encenação. Porque há uma estratégia de liberação de recursos, sem que esses recursos sejam depositados na conta bancária. O prefeito de Palmas negou que Carlos Cachoeira tenha financiado o show do cantor Amado Batista, como sugere a gravação, participado do governo municipal ou feito qualquer contribuição à campanha eleitoral de 2004. Segundo ele, Silvio Roberto, amigo de longa data que o auxiliava na campanha, também não recebeu qualquer quantia de Cachoeira. O Silvio garante a mim que não recebeu esses recursos e que se for preciso ele está para testemunhar, para falar em qualquer lugar. O show do Amado Batista não foi pago com recurso do Cachoeira. Foi uma empresa de Araguaína que atuou e eu não podia acompanhar isso. O prefeito de Palmas disse ter se encontrado com Cachoeira em duas ocasiões. A primeira em 1994, quando era candidato a deputado estadual, e a segunda, dez anos depois. Em 1994 se deu esse encontro ocasional. Não nos falamos mais, nunca mais tive contato com o senhor Carlos Cachoeira, a não ser nesse encontro no seu escritório, em que o vídeo mostra as gravações. Foi em 2004 este encontro? 2004. Fui para Anápolis sem saber com que eu ia me encontrar, na estrada que me disseram que se tratava do Carlinhos Cachoeira. Raul Filho detalhou ainda os oito contratos firmados com a Delta no município. De 2006 para cá, foram pagos à empresa cerca de 70 milhões de reais pela prestação de 12 tipos diferentes de serviço. É coleta de lixo, varreção da cidade, coleta de galhadas, resíduos de cemitério, hospitalar, coleta de animais mortos, varreção de feiras e praias. São 12 serviços que ela presta para ter este faturamento. Quem apresentou a Delta, a vossa excelência, não foi o Carlos Cachoeira? Eu não fui apresentado a Delta. Quando eu assumi a prefeitura, a Delta já trabalhava no Estado. O que está sendo questionado é a forma como a Delta ganhou, com preço inexequível, segundo, repito, a unanimidade dos conselheiros. O prefeito vem na CPI, diz que a cunhada dele, durante três anos e meio, era chefe de licitação na época da Delta, e o prefeito quer que a gente acredite que ele é homem próprio. Quer que a gente acredite que ele está defendendo o povo de Palmas. É evidente que o senhor está defendendo o povo, não de Palmas, o seu povo. Mas a polêmica ficou por conta da plateia. O secretário de Desenvolvimento Social de Palmas, Robledo Suarte, interrompeu a fala do deputado Rubens Bueno. Se se repetir, eu vou... Essa ordem é na casa. Presidente, a casa está em ordem. Eu requeiro à mesa que faça, que identifique essa pessoa, ou é funcionário da Prefeitura de Palmas, ou é um jagunço contratado para tentar atemorizar os membros desta CPI. Apesar de a reunião ter se esvaziado rapidamente, nem governo, nem oposição saíram convencidos. Claramente para mim, corrupção participativa, prática de nepotismo na administração pública, formação de quadrilha, no mínimo esses três são indícios concretos para que o senhor Raul Filho saia da CPI indiciado. O depoimento não convence e implica que nós devamos continuar investigando.